Fala galerinha, beleza com vocês? Eu sou o Guilherme Alves e é um prazer enorme estar juntinho com você aí do outro lado da tela. Pessoal, era justamente para ter gravado esse unboxing há muito tempo, mas estou gravando agora para vocês. Eu adquirei esses equipamentos lá em São Paulo no dia do evento da ASUS, acabei indo para São Paulo e comprei tudo na FF Equipamentos, uma loja 100% confiável. O meu querido amigo Felipe e meu querido amigo Gustavo me atenderam super bem e eu acabei comprando tudo lá. Acabei ganhando essa casezinha para guardar a câmera, certo? Aqui logo deles, tudo certinho, certo? Vou mostrar aqui a bolsa para vocês, bolsa de boa qualidade para você poder guardar aí a sua câmera. E eles me deram também esse porta-cartões, certo? Para eu colocar meus cartões de memória. São aqui, são seis. Eu já tenho um que está na câmera, desse aqui. Tenho esse e já tenho três. Falta justamente três unidades, certo? Eles acabaram me dando um cartão de 32GB e eu acabei comprando outro também. E isso foi legal, certo? Ó, bolsinha bacana para você guardar seus cartões, tudo direitinho, personalizado. E vamos agora mostrar o resto do equipamento. Vamos colocar aqui a câmera de lado e mostrar o tripé. Esse aqui, o tripézinho, tem uma boa qualidade. Lembrando, tem um link de compra aí na descrição. Vou deixar tudo certinho, vocês poderem conhecer lá a loja deles, que eu recomendo. Ó, o tripé tem sim uma boa qualidade, certo? Vai ajudar muito aí no canal. Ó, bem bacana. Eu tinha uns tripézinho pequenininhos. Agora esse aqui sim, ó, vai dar uma ajuda enorme, certo? Vamos deixar o tripézinho de lado e mostrar aqui a questão do microfone de lapela da Boia, que tem uma qualidade excepcional, certo? Tem um bom custo-benefício e tem uma boa metragem em relação ao cabozinho lá, ou fiozinho, que é bacana. Por que eu não comprei o da Sony? O da Sony é muito bom também, mas tem um cabozinho bem menor do que em relação a esse da Boia. Então, acabei gostando da Boia. Tem aí seis metros de cabo e isso é bem legal. Vamos aqui abrir pra vocês, pessoal. Ó, vem justamente aqui uma bolsazinha, bem legal, que é o nome Boia, certo? Ó, é uma casezinha bem legal, tem um bom material. E aqui, do outro lado, tem justamente aqui a questão do manualzinho, pra que você possa ler e saber como é que funciona tudo direitinho o seu microfone. Vamos agora deixar aqui e vamos abrir pra vocês poderem ver a questão do microfone de lapela da Boia. Olha, vem esse negócio aqui pra você plugar em alguma caixa de som, coisa do tipo. E esse aqui é justamente o microfone que tem esse condencedorzinho, que é bem legal, ó. Nome Boia. Aí você coloca aqui, ó, off o smartphone e aqui quando você tiver na câmera, certo, pessoal? Tudo direitinho, gostei muito dele. Tem uma boa qualidade, ó. Boa qualidade. Então, bem bacana mesmo. Aqui a bolsinha dele também tem uma boa qualidade. Agora vamos para o principal, pessoal. A Canon T6i. Eu estava muito ansioso pra adquirir uma, muito ansioso mesmo, tentando melhorar sempre a qualidade dos vídeos pra vocês. E vai vir aí diversas novidades pra você. Estou sempre tentando melhorar. Estava muito ansioso, pessoal. Adquirir uma quebra dessa é justamente um sonho que se torna realidade. A Canon T6i irá ajudar muito, muito mesmo. Vamos mostrar aqui, pessoal, ó, a questão das configurações pra vocês. Tem aqui a HDMI, o Wi-Fi, 24.2 megapixels. Tem aqui o ISO 12800 pra tirar foto e 6400 pra gravação. Tem Wi-Fi NFC, 19 pontos de foco. E isso é bem legal, certo? Tem a telazinha touch e é sensacional. E além de uma tela flip. Essa câmera, justamente, eu indico pra quem tá começando e puder também te comprar, poder pagar esse valor custa hoje em dia no mercado, vale muito a pena. Vamos aqui abrir. Lembrando, eu já abri ela justamente lá em São Paulo. Eu acabei levando ela pro evento da ASUS. E tá aqui, ó. De cara, você já vê o CDzinho da Canon, tudo direitinho, certo? Aqui o certificado de garantia. Aqui o querido manual, olha, guia de consulta rápida. Pra você poder saber, mais ou menos, como é que funciona a sua câmera. Vamos deixar aqui de lado. E aqui, ó. Aqui os produtozinhos. Tudo bacaninho, ó. Que é justamente o cabozinho pra você poder... Aí pra carregar a sua câmera. Vou enfirar aqui, mostrar pra vocês. Em relação a qualidade do cabo. Opa! Esse aqui, ó. O cabozinho que você vai plugar no carregador e carregar é a bateria da sua câmera. Tem uma boa qualidade, sem dúvida, uma qualidade excepcional. E aqui, justamente, o cabozinho pra você transferir arquivos aí pro seu computador. Ó. Lembrando, essa aqui é justamente a segunda câmera que eu adquiro da Canon. Eu tinha comprado uma Canon SX520HS. Apareceu o cardzinho aqui em cima, caso você tenha interesse em assistir o videozinho dela. Certo, ó. Direitinho aqui o cabo. Bonitinho mesmo. Na Canon SX520HS não vinha esse cabo, pessoal. Não vinha de jeito nenhum esse cabo. E aqui, ó. Poderia ver que justamente o carregador... A Canon, ela justamente embrulha bem os seus produtos. Ó. Aqui o carregadorzinho da Canon. Tudo direitinho. E o carregador... Essa é a bateria, na verdade, né? A bateria. Esse aqui, o carregadorzinho da Canon. Que tem uma qualidade grandão, né? O da minha Canon SX520HS era bem menor que esse. Mas, ó. Legal. Legal mesmo. Aqui é a questão da lente e a câmera. Lembrando, eu já havia aberto a caixa, tudo direitinho. Lá no dia do evento da Asus, acabei abrindo tudo direitinho para poder usar, né? Acabei utilizando. E justamente a linda, maravilhosa Canon T6i. Ó, pessoal, como ela é bonita. Deixo aqui ela de lado. E vamos pegar justamente agora a lentezinha dela. Que vem no kit uma 18-55, que é a lente aí de entrada, né? Dá para você fazer muita coisa bacana com ela. Eu não irei comprar agora uma lente, mas em breve irei comprar diversas lentes para ela. Para melhorar a questão da qualidade dos vídeos. Isso aqui irá atender muito bem, certo? E vamos colocar agora a bateriazinha da lente. Ou da câmera, né, pessoal? Bateria da câmera. Aqui é justamente a alçazinha que vem, certo? Eu já havia colocado nela. Mas ela vem nessa... Bem embaladinha, certo? Tudo direitinho. E bem bacana você poder transportar a sua Canon T6i. Olha. Você coloca aqui direitinho a bateria. Vamos colocar. Pronto. E vamos tirar aqui a questão da proteção, né? Mostrar aqui tudo direitinho para vocês. Minha Canon T6i. Olha isso, pessoal. E justamente uma tela retrátil. Isso aqui é perfeito. É uma câmera que eu indico para quem está começando aí no ramo. É filmar. Justamente acaba pegando uma Canon com a terminação i, uma Rebel, T3i, T5i ou T6i. Se você puder comprar uma T6i, ótimo. Essa aqui é bacana. Estou gostando muito dela. Certo? Vamos ver aqui. Legal. Legal. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti